E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo. Tempo de sol entre nuvens e calor. Temperaturas aumentam 35 graus já no interior do estado, 30 a 31 no litoral. Dia de sol entre nuvens no litoral. Vão aumentar as nuvens entre a tarde e a noite. Porque uma frente fria saiu para o mar. E de lá vai interferir com um pouco de vento mais forte no final da tarde, principalmente, e à noite. Podendo trazer alguma chuva entre o litoral do Paraná e o litoral de São Paulo. Temperaturas elevadas na capital até os 30 a 31 graus, a exemplo do litoral. Tempo seco, muito seco no interior, tomando muita água, hidratando o corpo. Isso vale também para a capital e para o litoral. Tempo de sol entre nuvens e calor. Grande abraço a todos. O aumento do tempo.